Os termômetros vão cair no Brasil e a semana que vem será gelada em praticamente todo o território nacional. De acordo com as previsões climáticas, uma forte massa polar vai derrubar as temperaturas entre os dias 16 e 22. Além disso, a passagem de um ciclone extratropical aumenta a umidade, favorecendo a ocorrência de chuvas e na porção centro-sul do país de geadas. Em algumas localidades da região sul, pode até nevar. O frio atípico para essa época do ano vai fazer com que, durante a semana, os termômetros das capitais São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre registrem mínimas abaixo dos 10 graus. Da Rádio 2, Milena Abreu.